E vamos conferir agora a agenda de eventos da Câmara para a semana que vem. No dia 22 de maio, segunda-feira, a partir das 18h, acontecerá uma sessão solene em homenagem a Milcar Ramos da Luz. Na terça e quinta-feira, a partir das 10h, teremos as sessões ordinárias. Na quarta, dia 24 de maio, acontecerá uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Finanças. Na quinta, 25 de maio, às 8h da manhã, você é nosso convidado a participar do programa Nossa História, que fará uma homenagem aos 80 anos do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia. E na sexta, é dia de sessão solene para entrega do cartão de prata ao pastor Eronildo Menezes da Silva e a placa comemorativa à Igreja Alcance Vitória. A solenidade acontecerá a partir das 18h, aqui no plenário da Câmara Municipal. Você pode participar de todos esses eventos vindo à Câmara Municipal ou assistindo ao vivo pela TV Câmara Osasco, com exceção do programa Nossa História, que vai ao ar na nossa programação após o evento. Participe!